A CIDADE NO BRASIL Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Andei por tantas ruas e lugares Passei observando quase tudo Mudei o mundo gira no segundo Busquei dentro de mim os meus lares E aí tantas pessoas querendo sentir Sangue correndo na beira Como assim esse movimento tá vivo Ouvi milhões de vozes gritando E eu quero ver quem é capaz De fechar o sol e descansar em paz Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Andei por tantas ruas e lugares Andei por tantas ruas e lugares Passei observando quase tudo Mudei o mundo gira no segundo Busquei dentro de mim os meus lares E aí tantas pessoas querendo sentir Sangue correndo na beira E aí tantas ruas e que atire a primeira pedra E aí tantas ruas e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro e que atire a primeira pedra Na frente tá um ovo que se arrisca pela linha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ficar, se vai passar, não sei E num riscar de olhos lembro tanto que falei Deixei, falei E até me importei, mas não tem nada Eu tava mesmo errada Cada um em seu caso e em sua direção Vendo de camarote a novela da vida alheia Sugerindo soluções, discutindo relações Pensasse que a verdade cabe na palma da mão Mas isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião Isso é só uma questão de opinião A CIDADE NO BRASIL